Sem zoeira eu ainda não acredito 1 milhão Toca macumbajão Há de 1 milhão né que to demorando pra gravar esse vídeo PARA Tá louca Eu juro pra vocês Na minha cabeça parecia melhor Antes de qualquer coisa Coçar meu cu que tá Quero agradecer cada um de vocês Do fundo do meu coração Também que esse cabaré daqui virou Onde esse cabaré chegou Não de verdade Vocês que estão sempre aqui curtindo Compartilhando os que se inscrevam no canal Vocês são asquengas do meu coração Rapariga desse cabaré aqui Tô avisando logo Eu não consegui pensar em nada Especial para fazer nesse vídeo Quantas coisas legais que eu poderia fazer Pular de paraquedas Não vou não Sei lá fazer qualquer coisa radical Mas gente estamos no meio de uma pandemia Minha desculpa Eu vou fazer assim uma coisa bem light E um vlog dedicado Meu Deus Pode sair Virei gado Eu vou fazer assim uma coisa bem inovadora sabe Um bolo PARA Uma coisa bem simples Gente tô muito cozinheira Eu já disse pra parar Vocês vão achar que eu sou esquizofrênico mesmo Também pensei em mudar a cor do meu cabelo Que eu tô de sacoche... Paia Então eu vou tentar Meu cabelo tá pod Vou tentar platinar Então eu começo a fazer o bolo Deixa o like aí embaixo Gente eu não ia pedir like Mas essa decoração tá pedindo Você é novo ou nova por aqui Seja muito bem vindo ou bem vinda Me dá um abraço aqui Inscreva aí embaixo rapariga Vai Vocês querem que os meus vídeos sejam recomendados pra vocês Quando eu postar E deixar o like Porque aí o YouTube entende que vocês gostou do vídeo... Vocês entendem? Bom dia E esse aqui é o canal da Neuza A gente não liga pra iluminação que tá uma bosta Olha aqui como tá estourado E aqui não tem iluminação nenhuma Amém Botei aqui as coisas que é pra fazer o bolo E na macumba Se alguém faz macumba usando Nutella Me diga onde é E vai só botando a massa dentro desse penico Cibola de que esse cano? Bola de festa Botei Ai vai quebra o vídeo Adicione dois ovos Eu não sei se o meu vai dar conta Mas vamos pôr Uma delícia Morri Essa receita na verdade É de massa pronta Vai ter que botar as três colheres de nega De manteiga Nem é isso Eu não gosto muito de manteiga Eu tô usando copo de medição cozinheira Para Amina Amina Tá ficando uma bolotinha Bolo solado Vocês não tão botando fé né? Nem eu Vou usar essa forma daqui mesmo Uma guardada ali uns seis meses Olha uma bocha de raiva Aí depois que eu unto a manteiga Eu pego o guardanapo Mãe não fui eu que sugi ali de manteiga Eu não vou pôr muita farinha Porque senão eu empapa o bolo Ó Já vou despejar o bolo aqui já Eu caguei Porque aqui tudo que eu faço tem que ter chacota Vou comer chumbinha Então meninas agora eu vou botar o bolo dentro Derrubei o bolo Agora é só ligar Espera ai que eu to usando só uma mão Que demais Amorça Amorça Eu tava ali sentadinha esperando o bolo ficar pronto Eu pensei nossa Tava mais calor aqui dentro Gás acabou Acabou A sorte é que tem um gás lá Ai Eu ainda vou morrer nesse canal E caguei E aí Siri Como trocar gás Encontrei isso na internet sobre como trocar a gás Peguei meu cabelo aqui de qualquer jeito Tentar desbotar ele Para Mas eu acho que essa armecha não aguenta descoloração não Ela com certeza ia cair Vou pegar o descolorante E põe mais velho do que minhas pregas Troca duas me... Não achei meu potinho de tintura Me respeita Acho que esse tanto tá bom Botar um pouquinho disso aqui também Porque... Esse não deu melhor Vou usar o AXG10 volume que eu não quero que o meu cabelo caia Ó Cheiro de cu Lembrando que eu tô passando isso daqui só pra... Pra cair Pra dar uma desbotada mesmo Não é pra descol... Meu Deus meu Warner Vou passar com a mão mesmo, cansei Já disse pra parar Acho que é porque essa é aquelas águas oxigenadas de farmácia, sabe? Barata Que nem eu Tenho certeza que o meu cabelo não vai aguentar E eu continuo passando Agora eu vou esperar aqui uns minutos e torcer pro cabelo não cair Os balão Ou cobrir falhas na cabeça Esse shot tá com um buraco no... Uma eternidade depois Já se passou uns 20 minutos aqui Acondicionado demais Só caiu um tufo de cabelo só Mas... Não entendi a lógica Ficou rosa Hum... Depois de se passar 30 minutos Mudou carmissa nenhuma Param Gente tá queimando 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 Tá queimando Passei um tonalizante Esse daqui Deus do céu O produto já tá derretendo meu pescoço Aí tu vem ler aqui Pode causar irritação nos olhos E cegueira E cegueira Vou lavar O bolo virou casão Só tenho pra dizer duas coisas A primeira é que eu acho que ficou bom Que deu... Que deu bom Só ficou manchado aqui mas tá bom A segunda é que eu fiquei cego Não Com esse olho daqui Não Oi Cadê vocês? Mas é isso gente O bolo... Eu não vou comer aquele bolo Gente eu vim aqui fazer o doce Pra jogar em cima do bolo Sim eu acho que a minha lata Ela veio com doença Ficou com uma faquinha aqui É... Base do... Nossa mas foi bem nojento Enquanto a calda tá esfriando Eu vou mostrar duas coisinhas Que eu comprei no mercado A primeira coisa É esse ovo aqui da Peppa Pig Mas quero que me oculto Vem aqui ele é... Sério eu espero que venha... Ai gente palhaçada Esse brincadinho aqui Aqui eu acho que é pra... Você assinar lá o que você já... Eu nunca mais vou comprar Ah gente descobri Agora... Agora valeu o dinheiro Encaixa o brinquedinho e coloca tipo no... E vem um pacotinho de chumbinho Comprei também uma coisa muito nostálgica Pera aí gente Nada demais só chicou Pera de graça que esse bolo ficou bonitinho Ficou mais bonito que eu Vamos botar essa caldinha aqui que eu fiz Ela ficou só um pouco mole Só um pouco só Se o bolo estiver tão bom quanto ele tá tão feio Eu vou agora Calma gente eu acho que agora vai ficar melhor De um ladinha Como eu não gostei dessa... Voltei galera Eu acho que o que falta pra esse bolo é... Animação Nada melhor do que essa vela daqui de macumba Guardada ali desde o ano passado Não precisa palhaçada daqui Eu não precisava Ontem estrelada Já disse pra parar? Valeu cada centavo O que que acabou de acontecer aqui? Eu não vou comer esse bolo não? Pelo lado bom Vontade de comer você não ficou Esse era o primeiro pedaço A vela Problema resolvido A cagandeira vem Uma pel promocidade Vota V典 från